Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, o que é que está tudo bem? Iniciando mais um vídeo para o canal, gente, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco, vou gravar um pouquinho para vocês, sabe? E, só que agora eu vou sair, vou ter que ir lá embaixo, comprar algumas coisas que para casa está faltando, comprar uma carne, porque a geladeira está vazia, gente, a geladeira está vazia, então eu vou ter que ir lá embaixo comprar uma carne, só não vou gravar para vocês porque, porque lá onde eu vou comprar carne, lá não, o homem não deixa gravar, entendeu? O homem não deixa gravar, uma vez foi gravar, ele falou que não era para, não podia gravar lá, então eu não vou gravar nada para vocês lá, e o único lugar que eu gosto de comprar carne é só lá, entendeu? E, eu vou lá pedir também, não demorar não, primeiro eu tenho que ir lá no banco, depois eu tenho que ir lá no supermercado, então, quando eu voltar, eu continuo gravando para vocês, tá bom? Então, quando eu voltar, eu tenho que dar uma geral na geladeira, porque eu desliguei o congelador, o frizz da geladeira, porque o frizz está muito sujo, então eu desliguei ontem à noite para limpar hoje, até agora não limpei, já é nove e pouca, né? Não limpei nada até agora na geladeira, eu vou deixar para limpar quando eu chegar, porque se for limpar agora vai demorar muito, aí eu limpo quando eu chegar rapidinho e guardo as coisas na geladeira e mostro para vocês, tá bom? Então, vamos iniciar mais um vídeo aqui, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, não, que dá o joinha de vocês, compartilha o vídeo para que todos reconheçam o meu canal, e só isso, gente, então vamos lá. Ó, já me arrumei, não vou com o cabelo solto, vou prender meu cabelo, porque tá muito calor, ó o sol. Ó, gente, tá muito calor, aqui não dá para ver direito, não, mas tá muito calor mesmo, tá cedo, nove horas ainda, mas tá um calorzão aqui, tá muito calor, então vou prender meu cabelo, vou com o cabelo marrado, porque aqui, gente, se ficar com o cabelo solto é muito difícil, faz muito calor, tá? Então, eu lavei ele hoje, ó, lavei ele, aí eu vou deixar ele secar um pouquinho e vou prender ele, porque eu não vou no cabelo solto, e eu vou de bicicleta também, né, que é pertinho, né, muito longe, então vou de bicicleta, então rapidinho eu vou lá e volto, e quando voltar eu gravo para vocês, tá? Aí ele vai comigo, e quando ela se arruma lá, eu vou, tô tomando um cafezinho aqui, ó, enquanto ela se apronta lá para nós podermos ir. Hum, gente, café tá bom, nossa, que café gostoso, viu? Gente, já voltei, já tô em casa, eu tomei um banho, e agora, gente, eu vou, tem pouco tempo que eu cheguei, tá? Eu vou agora esquentar, tô rindo aqui, gente, agora eu vou esquentar o almoço para os meninos, para eles poderem almoçar, que já é meio dia já, sabe que era nove e pouco? Demorei lá um pouquinho, um pouquinho não, demorei lá bastante, né, porque o supermercado lá tava cheio, aí não gravei para vocês, porque, como eu falei que vocês, é um homem, não gosta que grava lá um dono, então, não gravei. Aí eu, as coisas ainda vão chegar, gente, eles vão trazer, daqui a pouco chega a compra aí, vamos mostrar, compra não, gente, algumas coisas que tá faltando aqui, caso que eu fui lá e comprei. Então, eu vou, quando eu chegar, eu mostro pra vocês, tá bom que eu, mas eu vou limpar a geladeira, como é que essa geladeira tá suja, gente, ó. Olha só que sujeira, desde que eu não comprei, gente, essa geladeira, eu nunca limpei essa parte de refrigeração, tá vendo, do frizz, nunca limpei, eu vou limpar hoje, porque tá muito sujo, então eu vou limpar, aproveitar aqui. Também, gente, eu não limpava, porque a geladeira tava sempre cheia, então, pra me tirar as coisas tudo aqui, congelador, descongelar, e depois trazer as coisas pra cá de novo, eu tinha medo de estragar as coisas, né, então, aí eu deixava, não limpava por isso. Aí foi acumulando sujeira aqui, olha só, olha só pra vocês verem, até um peixe abandonado tem ali, ó, tá vendo aqui, ó, aqui, tem até um peixe abandonado ali, aqui dentro. Ó, tirar aqui, gente, é o feijão, que eu coloquei o feijão pra cozinhar ontem, vou tirar aqui também pra limpar, e vou deixar vocês aqui, ó. Vou colocar vocês aqui, pra vocês poderem ficar olhando, tá? Aí eu vou colocar pra correr rápido, porque tá passando música, então vai acabar atrapalhando, entendeu? Eu gravei um vídeo esses dias, gente, esse último vídeo que eu postei, ele... Ele não, ele não vai gerar receita, não sei porquê, eu acho que é porque mostrou a menina sutiã aqui, no que eu tava gravando, entendeu? Vocês já devem ter visto, então, por isso que eu acho que não... O YouTube não aceitou. Muito, isso aqui, ó, eu coloco isso aqui pra dar gelo, tá vendo, cedrinho? Ó, gente, até agora tem gelo, tá vendo, assim... Ó, como é que esse congelador é bom, ó. Ó, tem gelo até agora, tá vendo, ó. E tá se congelando desde ontem, tá? Tem gelo ainda. Eu não sabia, sai essa peça, tá vendo? Que bom! Olha! Ó, sai também essa peça aqui, não vai nada, sai, ó. Eu não sabia que saia essa repartição por aqui. Aqui, gente, vocês viram? Tá vendo? Tirei tudo, ó. Ficou bem melhor pra poder limpar, tá? Ó. Sujeira. Gente, eu vou limpar com esse até gente aqui, ó. Eu só li, ó, geladeira minha, em geral, geladeira, armário, fogão, eu só uso esse produto aqui, ó. De cozinha, não uso produto nenhum, não sei se o que é isso aqui, é desordurante. Quando eu não uso esse, eu costumo comprar aquele... Tem tempo eu não como também, né? Aquele veja, multiuso, eu acho que é isso. Eu sempre uso aquele até um esse, mas geralmente eu tô usando o esse, porque tem tempo eu não compro, eu esqueço de comprar ele. Então, eu vou usar ele aqui, ó. Eu gosto desse aqui, gente, isso aqui é desordurante. Então, tira a gordura tudo, é mais fácil, né? Gente, chegou minhas coisinhas, eu vou levar lá pra dentro. Ó, vou mostrar pra vocês o que que eu comprei, ó. Cadê a chave do portão? Pra nunca mais voltar. Gente, comprei, gente, ó. Comprei quatro pacotes de feijão, comprei feijão branco. Tava barato, comprei dele, né? Comprei dois caldos de quinoa, comprei um orégano. Comprei quatro pacotes de suco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, comprei foi de sapiwere, pra mim, sacolinho. Comprei um pacote de escoito. Comprei também, peraí, deixa eu desamarrar aqui. Então, gente, comprei linguiça, ó. Deu quinze reais e pouco, então, essa linguiça. Não sei que linguiça é essa. Comprei costela. A costela deu quatorze. Quatorze quilos. Quarenta e um quilos da costela, tá vendo? Comprei coiso sobre coxo também. Coiso sobre coxo deu dezessete. Comprei dois frangos, três frangos comprei, vendo? E comprei esse aqui também, ó. Pra tomar banho, bucha pra tomar banho. Comprei três. Aí, comprei esses dois amaciante, pra testar. Nunca tinha... Não, comprei uma vez. Não lembro se eu comprei um amaciante, não. Comprei um trem desse uma vez, mas foi pra... Comprei não, eu ganhei negócio pra limpar a casa uma vez. Só que foi desinfetante pra limpar o chão. Isso aqui é amaciante de roupa também. Comprei dois. Sabonete, foi só isso mesmo, gente. Só pra repor mesmo alguma coisa. Tá faltando que casa. E carne, que carne não tinha carne, tá? Comprei esse trem aqui, ó. Então, gente, essas coisinhas toco. Comprei, deu esse aqui, ó. Deu duzentos e trinta e trinta reais, tá vendo? Valor pago. Aí, comprei esse aqui, ó. O que que eu comprei, ó. Tá vendo? Ó. Pouquinha coisa à toa, só deu esse negócio tudo, ó. Tá vendo? Então, agora eu vou terminar de limpar a minha geladeira, que tá tudo sujo, né? Gente, olha, agora tá novo meu congelador. Olha, gente, como é que ficou limpinho. Aqui, ficou um negócio aqui, ó. Esfreguei, esfreguei. Eu nunca saí. Acho que é necessário de carro. Ah, tá. Passar... Pera aí, um pouquinho, gente. Passar um detergente que puro, ó. Nesse limpo. Isso aqui eu não quis sair de jeito nenhum. Passar um detergente e um paninho, né? Ele quer ver assim, ó. Não se sai, né? Eu, hein. Ai, gente, tá saindo. Saiu, ó. Que bom. Viu? Meu detergente é bom por isso, ó. Saiu, ó lá. Agora eu vou lavar as peças dela e vou mostrar pra vocês. Gente, agora tem as coisas aqui no congelador. Eu coloquei o sangue aqui, guardei aqui as duas galinhas. Então, ficou assim, ó. Tá bem arrumadinho. Pronto, gente. Eu coloquei tudo aqui, ó. Aqui, ó, os copinhos que eu deixo fazer gelo. Os meus, gente, eu tô almoçando. Fiz isso aqui, ó. Bebeu um suco, um suco de limão, peraí. Muito bom, hein? Igual ficou isso aqui, eu não acho que não vai dar, não. Deixa eu ver se vai fechar. Ah, tá pra fechar, gente. Que bom. Agora eu vou limpar a parte de baixo aqui de cima. Já tá limpar a parte de baixo. Embaixo, faça só um pânico detergente pra eu dei cabalolo. Ih, gente, não. Embaixo, olha só pra vocês verem. Olha as condições que tá aqui de geladeira. Vou ter que tirar as peças dela tudinho. Colocar pra lavar. Mas primeiro, gente, vamos almoçar e depois eu faço isso, tá bom? Vou colocar lá fora as peças. Depois eu vou almoçar. Pronto, agora eu vou almoçar e depois eu termino. Eu vou lavar as peças. Depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Gente, parei um pouco de limpar a geladeira. Porque tá muito barulho de música. E eu parei. Porque pra não... Tá me atrapalhando, né, gente? Porque se não, talvez, pra fazer um vídeo e o vídeo não... Porque não dá nada, né? Não vai resolver, né? Então, eu dei uma pausa. Agora tá mais calminha. Tá bem baixinha. Mas dá pra gravar um pouquinho. Não vai se mostrar no fundo que coisa eu coloco pra correr, né? Então, agora, gente, eu tô querendo lá fora limpar as peças da geladeira, né? Se eu colocasse lá, não ia dar pra escutar, né? Então, aqui, ó, eu vou limpar. Eu tirei as peças da geladeira, ó. Agora eu vou tirar essas peças aqui pra limpar também, ó. Tá uma bagunça. Vou tirar tudo e vou limpar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos continuar nosso vídeo, né, gente? Gente, quanto isso, vou dar uma pausa aqui e vou comer um pouquinho. Olha onde que eu tô comendo, gente, ó. Tô comendo lá na panela. Deixa eu mostrar pra vocês meu almoço. Fiz um mexido, gente, ó. Joguei arroz aqui. Tô comendo, ó. Arroz, feijão e com leguês, né, ó. Olha, gente, a cor que tá esse... Esse... Olha como que tá esse negócio. Tá tudo sujo, tá indo, ó. Olha que sujeira. Muito sujo, viu? Fiz um mexido, né, ó. Gente, eu lavei todas... Pera aí um pouquinho. Vou pegar as peças da geladeira e mostrar pra vocês. Lavei as peças da geladeira tudo. Agora eu vou colocar elas aqui. Vou pegar as outras lá. Gente, eu lavei tudo. Já agora eu vou guardar essas peças aqui, ó. Colocar elas no lugar delas. Pronto, limpinho. Tá lá a geladeira, tá vendo? Agora eu vou guardar aqui, ó. Pronto, gente. Já limpei a geladeira. Limpei a geladeira, gente. Tá tudo limpinho agora. Mano, amanhã eu vou lá embaixo comprar verdura. Hoje não vou não, porque o sol tá muito quente. Eu ia lá hoje, só que o sol tá muito quente. Já peguei a minha mãe amanhã. Eu vou comprar verdura e vou mostrar pra vocês, tá? O que é que eu vou comprar de verdura amanhã? Comprar uma verdura e comprar umas coisas curtinhas. Comer também, um iogurte, alguma coisa assim. Eu vou gravar aqui na geladeira e vou gravar pra vocês verem, tá bom? Deixa eu colocar essa água aqui, ó. Na geladeira. Vou colocar essa aqui pra gelar, porque eu não quero água gelada na geladeira. Só que não dá, né? A geladeira tá... A geladeira tá... Pronto, gente. Agora tudo certinho. Já limpei a geladeira. Já gravei bastante coisa pra você ir na geladeira. Agora eu vou dar uma geral pra você ir na cozinha, tá? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. A gente trouxe a mesa pra dentro. Ela tava lá fora. Aí eu coloquei ela aqui, ó. Eu coloquei a botinha de bar dela. Tá vendo? E coloquei aqui, porque aí às vezes eu preciso cortar alguma coisa. Porque não tem lugar pra cortar as coisas, tá vendo? Eu tenho que ficar cortando lá no meu armário, tá vendo? Tá tão ruim e bagunça muito ela. Aí eu passei essa mesa pra cá só pra eu poder cortar as coisas, né? Pra tudo cortar. A gente coloquei e ficou assim. Pera do fogão, tá vendo? Ficou assim. O fogão também tá sujo na Olimpê ainda, ó. Todo mundo já almoçou. Então agora eu vou guardar essas vasilhas aqui também. Olha as vasilhas como é que tá. Gente, agora já é duas horas da tarde, tá? E eu ainda tô limpando a casa. Porque eu saí cedo, então deixei tudo bagunçado. Deixei só a casa pro ar levar a rir. Só que aí eu limpando a geladeira, sujei tudo, tá vendo? Olha aqui como é que tá. Sujei tudo aqui na geladeira. Agora eu vou limpar. Esse banheiro aqui eu tinha que lavar ele hoje. Só que eu não vou lavar ele hoje, deixa ele pra amanhã, ó. Ele tá bem sujinho esse banheiro também. Tá precisando dar uma lavada nela. Então vamos lá, né? Gente, agora sim. Tá como é bom a casa limpa, organizada. Gente, olha só. Deixa eu tirar esse pano feito aqui. Gente, ó. Limpei a geladeira. A geladeira limpinha, graças a Deus. Deixa eu te mostrar assim por dentro como é que tá, ó. Tudo limpinho, ó. Cheirinho de limpa, olha só. Que maravilha. Olha embaixo, limpinho, ó. Olha, tudo limpinho. Aquele arroz eu coloquei lá que sobrou no almoço. Não vai ajudar que tá muito calor. Tudo limpinho, graças a Deus. Aqui, ó. Aqui eu vou deixar só meu silificador, que direto eu tô usando o silificador. Então tem como... Às vezes eu coloco lá em cima. Tem que ficar descendo e colocando. Ficou esse limpo. Arrumado limpinho, graças a Deus. Ó, limpei tudo. Aqui eu vou dar uma puxadinha nesse negócio. Tem que ficar assim, ó. Certinho. Ali eu coloquei a estampa ali. Aqui as vasilhas pra guardar depois. Mas vou guardar as vasilhas pra não ficar... Vasilha suja, entendeu? Mas tá tudo certinho, gente, ó. Esse aqui é um chá que eu fiz. De romango e tal. Ou seja, com a garganta inflamada. Aí o Luiz fez um chá pra mim de romango. Aí eu... Eu usei um mucado e sobrou esse aqui. Mas como a garganta já melhorou, então eu não vou usar esse aqui, não. Vou jogar ele fora. Então tá tudo em fim, gente, ó. Então é de finalizar esse vídeo com vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esquece de dar o like, compartilhar o vídeo, inscrever o canal. Se vocês não se inscreveram. Tchau, beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho